Muita gente, todo mundo com medo da Covid-19, porém a dengue continua, outras doenças ligadas a esse mosquitinho do mal, que eu costumo chamar ele assim, continuam. Então, com esse período chuvoso e ainda um calor durante o dia, é o ambiente perfeito para que esse mosquito se prolifere, as larvas contaminadas se proliferem e acabem contaminando as pessoas, enchendo aí os cais e ficando ainda mais difícil até mesmo para o combate da pandemia. Então, as pessoas devem cuidar dos seus próprios quintais. Por conta disso, a Aparecida de Goiânia já começou um trabalho intensificado aí com vários agentes de endemias que vão começar a visitar as casas, claro, tomando todos os cuidados da Covid-19. Vamos conversar agora com o Iron Pereira, coordenador de Vigilância Ambiental de Aparecida de Goiânia. Como é que está sendo esse trabalho de vocês? Como é que vocês vão se organizar na prática aí para tentar, além de alertar a população, também, né? Colocar o veneninho ali, organizar essas casas que porventura estejam fora do padrão. Olha, bom dia, né? A gente está fazendo um trabalho intensificado de visita domiciliar. São mais de 18 pontos hoje onde a gente está com as nossas equipes, fazendo visita domiciliar, fazendo trabalho educativo, orientativo para a população, fazendo as coletas dos pneus também e bloqueio de casos notificados. Então, assim, a gente tem intensificado as nossas ações nesse momento e pedindo à população que nos ajude, participe, fazendo a sua manutenção preventiva, limpeza no seu imóvel, para que a gente possa fazer aí um trabalho preventivo no combate ao vetor Aedes aegypti. Irão, assim, a gente já sabe, mas não custa reforçar. De acordo com as visitas de vocês, o que vocês encontram de, assim, de rotineiro e que está errado e que as pessoas devem tomar cuidado? Olha, hoje o que é mais comum, né? São as vasilhas descartáveis, o lixo doméstico, às vezes que a pessoa acumula ali no lote, deixa de forma incorreta. E esse material, ele serve de criador do mosquito e, naturalmente, com esse período de chuva e calor também, facilita para a reprodução do Aedes aegypti. Então, é importante fazer essa manutenção preventiva, fazer essa visita aí preventiva e também receber os nossos agentes quando eles baterem no portão, porque eles vão trazer informação, eles vão trazer ali um momento onde a pessoa pode ali ser orientada com relação à reprodução do Aedes aegypti. E só para as pessoas entenderem também, os agentes de endemias podem notificar essa pessoa ou podem aplicar alguma multa em relação ao quintal, se estiver muito sujo ou não? Como que é? Sim, a gente tem uma legislação que permite a notificação e até mesmo a autuação. Nós trabalhamos em parcerias com a vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária é que faz esse trabalho de fiscalizar, de notificar, lógico que integrado com a vigilância em saúde ambiental. Então, aquelas pessoas que não colaborarem, elas podem ser notificadas e também autuadas. E como que estão os números em Aparecida de Goiânia? No ano de 2020, a gente teve mais de 8 mil casos confirmados de dengue, né? Então, assim, é um número considerado alto. Felizmente, a gente não teve nenhum óbito confirmado por dengue. Então, assim, foi um trabalho feito de vigilância e assistência também que deu a capacidade de atender esses pacientes e não perdermos nenhum paciente em virtude da dengue. Graças a Deus, né? E é um trabalho muito sério que tem sido feito, Manoela. Eu vou até passar alguns dados em relação à dengue. Em Goiânia, do começo do ano passado até o final da primeira quinzena de dezembro, foram mais de 15, quase 16 mil casos de dengue notificados, viu? A Aparecida de Goiânia, 9 mil 373 casos e a Nápoles, 7 mil e 10 casos. Ou seja, muita coisa. Se for juntar todos os casos aí, né? Dá bastante coisa, bastante número aí de pessoas que pegaram a dengue, às vezes se esquecendo desses cuidados. E que agora as pessoas devem ficar bastante atentas ao quintal e tudo, ajudar pra não lotar os cães, né, Manoela? Imagina, lota com dengue, com zika, com chikungunha e tanta coisa pra poder lotar cães, mais covid, aí não dá. Não dá mesmo, Aelena. A gente tem que se cuidar e, às vezes, o foco, ele tá naquele lugar que a gente menos imagina. Às vezes até dentro de casa, né? Esses dias mesmo a bicicletinha da minha menina ficou lá fora e aí chova, chova, chova. De repente, na hora que eu fui olhar, tinha lava do mosquito na cestinha da bicicleta. Então a gente nunca vai imaginar uma coisa dessa. Em dois dias ali já foi o suficiente, provavelmente, a gente não tinha reparado antes, né? Então a gente tem que observar todos os cantos da nossa casa. Não é só falar que o vizinho não cuida, não. A gente também tem que cuidar.